Nós temos o grande prazer de receber na Universidade de Caxias do Sul o professor Ernst Tugendhat, professor emérito honorário da Universidade de Tübingen, que vai ministrar, então, esta semana um curso sobre a sua teoria geral da ética. O professor Tugendhat, ele nasceu na Tchecoslováquia, porém emigrou para a Venezuela durante a Segunda Guerra Mundial. Após algum tempo, retornou à Alemanha para seus estudos de filosofia na Universidade de Freiburg e se doutorou escrevendo uma tese sobre os conceitos fundamentais da filosofia de Aristóteles. Após isso, em Tübingen, fez sua habilitação e escreveu sobre o conceito de verdade em Husserl e Heidegger. Foi, durante vários anos, professor de filosofia da Universidade de Heidelberg, na década de 80, professor da Universidade Livre de Berlim. Nos anos 90, trabalhou como professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Chile, no Instituto de Ciências Humanas em Viena e na Universidade de Praga. Em 98, veio ao Brasil e deu aulas durante um semestre na Universidade Federal de Goiás e no segundo semestre na PUC do Rio Grande do Sul. Tem alguns livros já traduzidos aqui no Brasil para o português, que têm sido utilizados em graduações e pós-graduações em filosofia. Entre eles, nós temos a Propedeutica Lógico-Semântica e Lições de Ética, ambos publicados pela Vozes, em 93. Também temos, traduzidos para o português, o livro de Manuel e Camila, Diálogos sobre a Moral, que foi publicado em 2000, e Diálogos em Letícia, publicados aqui pela Ubra. Recentemente, foi traduzido e publicado pela Unijuí, Lições Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem, que o próprio professor considera ser o livro que marca a sua trajetória intelectual na área da semântica e que mostra a sua passagem da tradição fenomenológica para a tradição analítica. Neste livro, então, ele apresenta em que sentido a semântica, de um ponto de vista analítico, superaria uma filosofia da linguagem da tradição fenomenológica. Em anos recentes, de cinco anos para cá, o professor Tugendhat tem se dedicado também a pensar a questão da mística e dessas reflexões resultaram dois livros recentemente publicados, Egocentricidade e Mística, em 2003, e Antropologia em Vez de Metafísica, em 2007. Então, é uma grande honra nós termos aqui o professor Ernst Tugendhat no nosso curso de filosofia, departamento de filosofia da Universidade de Caxias do Sul, que vai, então, nos apresentar as suas principais ideias na área da ética que foram desenvolvidas durante as últimas três décadas. É um prazer tê-lo aqui, professor Tugendhat Ernesto. E então, convenimos em usar esta última aula para uma discussão geral. e como já expliquei ontem, vamos começar com Zambel, como se diz, colectar, colectar, colectar temáticas. Isso significa que eu peço a vocês, quando, cada vez que alguém diz quero falar sobre isso, sobre aquilo, só diga a temática em uma frase, ou talvez dois, mas não faça uma exposição do que quer falar. Queremos simplesmente todos, eu também, saber qual é mais ou menos o âmbito das perguntas que se querem fazer. E depois podemos ordenar as perguntas e, talvez, assim, lograr uma conversa que tenha um bom sentido. Eu, naturalmente, estou mais interessado em perguntas, tanto de entendimento, como de crítica, em quanto às primeiras três aulas, em quanto ao que disse ontem sobre outras teorias de ética, essas teorias em si não nos vão interessar. Mas, por favor, não faça questões sobre como entender Kant e tal, ou qual relação, isso não tem interesse para nós. Mas, se fala sobre a importância de Kant e tal, ou de alguém outro, para as perguntas, isso, naturalmente, também tem sentido. Então, isso é um pouco um experimento, mas eu tinha feito isso várias vezes em diferentes países do mundo. e, em geral, isso funciona. E se deve fazer rápido. Em dez minutos vamos a ter um programa. Nós começamos com a ideia de fazer uma discussão assim quando dois de vocês, ao final da terceira aula, fizeram questões que adiamos. Então, essas questões são só questões, entre outras, e devem ser de novo anunciadas. Aqui, naturalmente, o problema com o meu ouvido é especialmente desagradável, mas eu... Saltei agora da pergunta. Sim, sim. Eu queria discutir um pouco sobre o conteúdo de um agir moral. O conteúdo do agir moral. Sim. E também gostaria que a gente conversasse um pouco sobre a pergunta sobre por que eu devo participar desses temas de normas. Por que devo participar? Isso foi o problema que tivemos com o filho, com os pais. Que é o conceito de culpa também. Eu só posso repetir o que disse na primeira aula, que as perguntas mais simples, em geral, são as melhores. Pergunto se o bom, o que é considerado bom, e a relação do bom com a verdade. Você, desculpa, mas a partir do que você disse ontem, você disse que Kant substituiu a simetria pela razão. E eu gostaria que você explicasse um pouco mais em que sentido a sua posição acerca do contratualismo simétrico representa um avanço em relação à noção de razão kantiana. Ontem o senhor falou sobre moral universal em Kant. Eu gostaria de saber se é possível estabelecer uma moral universal frente a identidades culturais tão diversas. E se há relação entre os conceitos de ética e cultura. O problema da moral em relação com outras concepções de moral. Eu queria que o senhor falasse sobre a ausência de referência objetiva do termo sentimentos morais, uma vez que sentimentos remetem ao caráter subjetivo. Isso significa mais ou menos explicar outra vez a minha teoria dos sentimentos morais, não? Como? Justificar, talvez. Como? Justificar, talvez. A justificação? Bom, isso também seria uma reputação. Acerca da justificação que o senhor falou que tem a ver com a motivação. Sim. Queria mais um esclarecimento sobre a motivação para a justificação. Eu quero perguntar. A pergunta se refere à relação entre os conceitos de razão, de justificação e de motivação. Sim. Isso. É já óbvio que não vamos poder falar sobre tudo. Teremos que fazer algum sistema de prioridades. Mas isso não significa que não se deve fazer mais perguntas. Não sei se é importante falar que é sobre sanção, sobre penalizar critérios para quem não participa das normas. A minha pergunta se refere ao tema das exigências recíprocas. Eu gostaria de saber se a sua teoria é aplicável às ações dos Estados e caso, se ela fosse aplicável, como eu poderia saber quais serão ou não as exigências recíprocas no caso das ações entre os Estados? Não, eu diria aqui imediatamente que não é aplicável. Isso é uma problemática de mais alto nível. Em princípio, isso, o que eu desenvolvi aqui, foi uma ética individual. Eu devo admitir que também essa pergunta que se fez faz dois dias sobre os interesses, creio que tinha que ver como aplicar essas coisas aos problemas políticos. Eu preferia não entrar nessas coisas, em parte porque não tenho teorias sobre isso. São boas perguntas, mas eu prefiro não entrar nisso. Temos demais outras coisas. Quando ele escreveu um papel que também tem que ver com o intento de aplicar a minha teoria sobre o nível político. Mas isso não é tão fácil. Não podemos fazer isso num passo, isso contém muitos passos intermediários. Eu devo dizer que não me sinto muito competente em ética política. Em parte posso falar sobre isso, mas não muito bem. Talvez já temos suficientes temas e não vamos poder falar sobre tudo. Bom, eu vou primeiro dizer quais perguntas me parecem estar diretamente referidas às coisas que eu estive desenvolvendo. As perguntas sobre os sentimentos morais e o problema como entender a razão aqui em relação com motivação. Então, isso são perguntas que se referem ao meu desenvolvimento. E por isso, para mim, tenho uma certa precedência. Também, o conceito de Sansal. A pergunta sobre o bom, o bem e a verdade é naturalmente uma pergunta muito geral. que vai além dos límites de uma teoria da moral. Eu poderia dizer uma coisinha sobre isso. com efeito, se poderia começar com isso. A pergunta, por que devo participar? Isso foi você também, Fandale. Isso se pode combinar com essas outras perguntas como sentimentos morais, multiversais, etc. Mas você também mencionou o problema do conteúdo. É o conteúdo do bom. Eu não sei se não é muito geral também. Esse conteúdo, assim como eu entendo a pergunta, seria algo semelhante com o senhor que falou sobre interesses faz dois dias, não está? Não está, aparentemente. Mas me parece um pouco que tem a ver com isso, sim. Então, o que fica ainda ao lado é a pergunta da professora Sofia sobre a crítica de Kant. e uma pergunta que alguém aqui em frente me fez sobre... que é um problema muito importante, mas está um pouco também fora do âmbito do que eu falei. Como nos devemos comportar, suponendo que nós tivéssemos uma moral como aquela que desenvolvi. Que devemos fazer com pessoas que têm outras concepções morais? Foi essa sua pergunta? Por exemplo, com identidades culturais tão diversas no mundo, como ficaria uma moral universal? Se tem relação entre cultura e ética? Se isso é universal, alguém, outro problema, mencionou a palavra universal. Talvez... Talvez... Talvez isso do universal é uma coisa que está muito perto das coisas que eu desenvolvi na terceira aula e que eu deveria esclarecer. Eu, naturalmente, estou aqui em uma dificuldade... Eu, naturalmente, estou aqui em uma dificuldade... Eu... Isso é um problema de justiça com os que fizeram as perguntas. que perguntas devem ser respondidas. Isso sempre também depende do âmbito, do tempo que nos vai custar. Por exemplo, eu poderia fazer uma muito curta resposta à sua pergunta com o bom e a verdade, ao começo. Porque isso é uma coisa... Mas não vamos entrar muito profundamente nisso. E depois... Eu preferiria, então, entrar nas perguntas que, em boa parte, são perguntas por aclarações do que eu já disse. Um tema muito difícil é esse que você mencionou, como relacionar-se com outras culturas. Estou um pouco incerto sobre essa pergunta sobre o conteúdo. Mas, se vocês permitem, eu vou dizer uma coisa curta sobre o bem e a verdade. Depois, quero dizer algo sobre o conceito de universal, porque o deixei aberto. O conceito de uma moral universal, para mim, é estreitamente ligado com a problemática da igualdade. Isso significa que, provavelmente, não vamos poder entrar nessa questão de Kant. O seu contratualismo simétrico tinha relação com a sua posição acerca da simetria? Sim, 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 sim. Não, é uma boa questão. Uma boa questão. Eu só estou dizendo que não podemos fazer tudo. Agora, para dizer uma coisa rápida sobre o bem e a verdade. Como vocês já viram, viram, é que uma certa base antropológica, para mim, é fundamental. Então, veio a questão onde dentro do ser humano entra o problema da moral. Sobre isso eu não falei. Eu simplesmente comecei com a temática que temos esse tema. É óbvio que os homens, os seres humanos, se relacionam, tem uma relação a essa questão de, eu diria, de fazer exigências recíprocas que são justificáveis em contraste com a maneira como o altruísmo em outras espécies está baseado. O conceito fundamental antropológico aqui, que leva tanto ao bem como à verdade, é, em minha opinião, à deliberação. Nós somos seres deliberativos. E isso, para mim, tem que ver que temos uma certa linguagem que se chama predicativa ou proposicional. Quer dizer que há coisas que não são coisas como mesas ou propos, senão o que se chama proposições, estados... Estados de coisas. Estados de coisas. Quer dizer, quando eu digo uma coisa, é assim ou assá, ou também quando digo um linguativo, isso tem sempre uma certa complexidade. E com essa complexidade está relacionado que podemos tomar distância até para aquela coisa sobre a qual estamos falando. É interessante que nos humanos se separam, se separam de duas maneiras de falar. O falar acertórico, quando eu digo uma coisa, é assim ou assá, e o falar imperativo, optativo. Quando eu digo, quando eu quero que algo seja um caso. E em ambas, em ambas, nós temos... Podemos ver isso na gramática, mas a gramática só reflexiona o que, em realidade, é o característico de nosso pensar. Em ambos casos podemos deliberar e perguntar por razões. Por razões. Quando eu tenho uma proposição em que digo que algo é bom, isso tem que ver com a maneira de falar imperativo optativo. Quando digo que algo é verdade, isso tem que ver com a linguagem acertórica. Em ambos casos podemos perguntar por razões. Temos razões sobre se uma frase é verdadeira ou não, e temos outras razões que têm que ver com se é bom atuar assim ou assá. Então, teríamos de liberação acertórica com verdade e de liberação prática com bom. Mas com o bom temos que ver com o bom, mas com o bom temos visto que tem diferentes subdivisores. E assim como eu fiz a distinção, é só um tipo de bom que é interessante na deliberação moral. Então, me permito pular ao problema da universalidade. Quando se fala de universalidade em relação à moral, isso pode ter duas significações. Um significado poderia ser que algumas coisas da moral se encontram em todas as morais. e isso, sobre isso, sobre isso se pode pensar também, mas para mim não é especialmente interessante. A temática interessante de universal entra quando pensamos que temos obrigações com algumas pessoas não só com alguns, senão com todos. E isso não foi sempre assim. Isso é uma problemática difícil ver em que culturas a relação com todos os homens e talvez também com os animais tinha importância. E talvez não. O ponto que para mim é importante é o seguinte. Eu distingui o que chamei contratualismo simétrico com o contratualismo ordinário. E o característico dosimétrico é que ali temos igualdade. E como intentei mostrar essa igualdade entra porque a moral é um intento de uma relação interpessoal que não é regida por poder. Se não é regida por poder, então, como eu intentei a desenvolver isso na primeira conferência sobre a origem da igualdade, então, temos uma situação simétrica. bom, ali eu devo conceder uma vez mais algo que foi um problema para vários, creio, de vocês, que o fato que queremos ter relações simétricas ainda não mostra em que consiste as relações simétricas. Eu creio que eu digo exemplo com um casal que quer ter uma relação simétrica, mas que significa isso concretamente? Eu creio que várias perguntas que vocês expressaram têm que ver com isso que eu estou introduzindo certas coisas de uma maneira abstrata sem dizer como aplicá-las. E isso é uma boa crítica à minha maneira de pensar sobre essas coisas. mas creio que se tem que distinguir estes dois níveis, ambos existem. O ponto agora com a universalização é que eu penso que, tomemos... Agora, eu mencionei ontem ao filósofo Mecchi em relação com sua crítica do utilitarismo. No prefácio desse livro de Mecchi, que se chama Ethics, simplesmente, Ética, Ele, que é um filósofo definitivamente contratualista, diz que o paradigma de uma sociedade moral é um grupo de ladrões. Se temos um grupo de ladrões, eles entre si tem que ter certos, tem que ter um certo contrato como portar-se uns com os outros, senão nenhum grupo pode subsistir. O interessante em Mecchi é que ele crê que o grupo de ladrões é um paradigma de qualquer grupo grande, ético. Não é diferente de um grupo de ladrões. Em ambos casos, simplesmente, tem relações contratuais, contratuais. Bom, eu disse que eu concedo que muito nosso comportamento moral é simplesmente como é esse comportamento de um grupo de ladrões, mas que, por exemplo, quando entra o problema de justiça, entra uma segunda dimensão que é a dimensão de simetria ou justiça. Isso significa que não se trata simplesmente de um contrato, senão se pressupõe que se tem uma relação, que na moral, que na moral temos uma relação que é oposta a relação de poder dos uns contra os outros. Por isso temos este problema de igualdade, simetria ou justiça. Agora, se um grupo, tomemos o caso que um grupo seja igualitário internamente, mas se fecha ao exterior. Isso me parece análogo ao caso em que temos diferenças de igualdade, diferenças de poder dentro do grupo. O grupo, no caso de MEC, esse grupo naturalmente é um grupo muito pequeno, fechado em si e em si, talvez, estruturado. Quer dizer, de um tipo que não é igualitário. Se temos uma moral simétrica, temos uma moral em que as normas não podem ser assim que uma parte dos membros são forçados pelos outros. Bom, agora, que acontece se o grupo está confrontado com um outro grupo que quer também cooperar com esse primeiro grupo? Se o primeiro grupo se fecha ao exterior, faz a mesma coisa em princípio como num grupo que não tem igualdade, porque usa força, poder. Só com poder, só com poder podemos fazer que os que estão fora ficam fora. E isso é a razão da universalidade desta moral. Quero dizer que uma moral que não é autoritária e que nem é simplesmente contratual, senão contratual simétrica, também será universalista. Isso é o que eu queria dizer sobre o conceito do universalismo. É um problema que me tem preocupado desde muito tempo. Eu sempre pensei, é mais fácil, é mais fácil demonstrar a igualdade que a universalidade. Mas eu tenho a tendência hoje de pensar que, em princípio, as duas coisas são análogas. É nesse ponto da universalidade do senhor que eu tenho um problema para entender que, me parece, se ficar assim, desse jeito, fica artificial também, como ficou para Kant daí. Porque, por exemplo, se uma determinada pessoa de um grupo começar a tirar vantagem em relação aos outros, eu tenho que dizer para ela que ela deve agir como um bom que é para todos. E, nesse momento, eu preciso de critérios para dizer para essa pessoa parar de tirar vantagem e agir segundo o bom comum, bom para todos. Quais são esses critérios? Bom, eu não vou entrar nessa questão, mas eu não estou concordando com você que o problema entra só. Se eu entendi bem, você está falando de dois grupos em que um grupo está abusando do outro grupo. Eu não estou falando disso. Eu tenho aqui um grupo. Agora vem um segundo grupo e só quer... É o problema que na política temos quando alguns querem integrar num país. ou, por exemplo, os de África para a Europa. Isso não tem que ver com uma subjugação prévia. Eles só querem participar. Por exemplo, eu tenho vários indivíduos, todos participam do mesmo grupo, mas um deles opta em não agir pelo bom. Isso é outro problema. Não, mas ele quer tirar vantagem. Ele quer tirar vantagem. Ele quer tirar vantagem do grupo. Ah, sim. E daí eu tenho que ter critérios. Não, não tem que estudar todo o mundo. Eu tenho que ter critérios para dizer haja segundo o bom que é para todos. Você está agora falando de uma coisa que passa dentro do grupo. Acabei de falar do problema que passa se o grupo se fecha afora, até fora. Então, você começa a falar aqui de coisas que passam dentro do grupo. Bom, esses são os problemas. Temos que ter critérios. Você tem razão, mas não tem nada a ver com esse problema. Esse problema seria só... Esse problema é um pouco diferente se a situação é assim. Tem, por exemplo, o Gautier, nesse livro sobre Morals by Agreement. Toma um caso que temos várias islas. Então, tem responsabilidade moral. Tem as pessoas aqui, tem responsabilidade moral aqui para eles. Talvez... Talvez não. Mas se eles querem entrar aqui, ali pensam que se tem a obrigação de deixar os outros entrar. Por quê? Porque senão tem que usar força. Assim como, por exemplo, se está fazendo nos límites da Europa hoje. Eu... Temos falado agora sobre duas coisas. Essa coisa sobre o bem e a verdade, primeiro, depois sobre a universalidade. Agora vem um grupo de perguntas que tem que ver com uma aclaração da minha teoria. A pergunta que eu entendia melhor dessas perguntas foi da senhora atrás sobre razões e motivações. Eu disse que, no caso, em que voltemos ao problema do filho com os pais. Essa discussão entre os filhos com os pais é uma discussão de motivações que o filho pode ter para entrar na comunidade moral, ou vamos dizer, numa comunidade moral assim ou já definida. Assim como eu presentei um caso, o filho se nega a entrar numa sociedade moral religiosa, mas depois está disposto a entrar numa sociedade moral definida por regras contratualistas. Então eu penso que é, que verdadeiramente é assim que aquelas razões que temos para justificar uma moral são motivações das pessoas. Bom, vou rapidamente dizer algo sobre Sansão. Toda regra prática, seja técnica, seja moral, seja política, se entende só em relações a Sansões. Sansões num sentido muito amplo que significa simplesmente que nos fazemos conscientes de que é o que passa quando a pessoa não atua assim como deve atuar segundo o sentido especial de dever de que se está falando. Isso é uma coisa que em Kant não aparece. Por exemplo, por exemplo, em Alemanha, muitos querem continuar falando de um tipo de obrigações que se tem que não são definidas em relação ao que passa quando a pessoa não atua. como deve. E isso significa poder falar de uma obrigação que não tem nada a ver com uma Sansão. Eu considero isso bobagem. Eu creio que a ideia de Kant, que se tem uma obrigação que simplesmente se tem e onde não se pode dizer o que passa ao indivíduo se não obedece, eu não entendo. O que isso significa? O próximo passo é que eu digo essas Sansões consistem no caso especial da moral, nas Sansões dos sentimentos morais. E com isso, eu creio que a sua pergunta. Professor, eu perguntei sobre a ausência, falta, carência de referência objetiva. O que significa referência objetiva? Referência objetiva é quando há algo em que todos podem apontar e concordar que seja referência de um determinado termo. Por que não é suficiente? Por que não é suficiente? Eu não entendo isso de objetivo. Se temos um grupo que crê em um certo sistema normativo, isso para mim significa que quando alguém não obedece a uma regra, então os outros vão ter indignação. Bom, então, se você quer chamar isso de objetivo ou não, não sei. Não sei o que você está buscando com a sua palavra objetivo. Eu só quis dizer que talvez o termo sentimentos morais não tenha referência e portanto não faça sentido. Eu quero. Talvez ainda não te entendo bem. Não todas nossas atitudes têm uma referência a uma coisa. Talvez você está pensando com algo objetivo como uma coisa que... Não, simplesmente o caso... Não sei porque é difícil entender o seguinte. Se não faço como devo, então passa alguma coisa negativa para mim. Por exemplo, tomando um caso que não é moral. Se não saio agora para o ônibus, então o que vai passar para mim é que não vou chegar a casa esse dia. Bom, isso é objetivo ou não objetivo, não sei. Simplesmente é isso. No caso da moral, se uma pessoa não faz o que deve, então os outros vão ter um sentimento negativo que eu chamo de indignação. Porque isso não é suficiente. Com o que fazer, com como se comportar com as pessoas que têm outros sentimentos, outras concepções morais. Bom, e depois a pergunta de Sofia sobre Kant. Talvez podemos falar um pouco sobre ambas. Se eu estou convencido que a moral que eu, ao qual eu pertenço, é bom justificada e que as outras não são bom justificadas, então o que posso fazer com as outras pessoas é entrar num diálogo com elas e tentar mostrar, como por exemplo, mostrar que uma justificação religiosa é circular, e que não vale e que tem que mudar. Bom, agora você pode dizer, isso para mim não é suficiente porque a vida, a vida procede mais rapidamente e necessitamos muito tempo para dialogar. Isso é verdade. Então, aqui entra um problema, como comportar-se com pessoas que têm ideias morais, que têm como consequência que fazem coisas que, segundo nossas concepções, são crimes, como por exemplo, um caso que se faz com as mulheres na África, onde se corta no genital. Ali, isso é, em parte, um problema político. Eu diria que, em um país que tem um sistema penal que consideramos moralmente bem justificado, se alguém, se alguém neste nosso país atua assim ou vamos a castigar. O outro problema é que vamos a fazer com a gente dos outros países. ali, eu creio, a coisa seguramente é muito complicada, porque esses outros países não são tão monolíticos. por exemplo, neste problema da opressão das meninas, tem, em quanto ao que eu sei, quase em todos os países, movimentos feministas, talvez não só feministas, que lutam em contra disso. Eu diria que temos uma responsabilidade em ajudá-las. Mas toda essa problemática é muito difícil, não é? Porque o próximo passo vai ser quando temos o direito de, isso foi o que surgiu na última guerra contra o Iraque, quando temos o direito de fazer uma guerra contra um regime injusto. Foi também o problema dos aliados com Hitler. Kant está muito perto do contratualismo, tão perto que se tem que perguntar por que não é contratualista. E se pode dizer que pelo menos duas coisas que não existem no contratualismo são importantes para Kant, precisamente a igualdade e a universalidade. bom, se é assim, então a pergunta é, essas coisas que, das quais Kant pensou que o contratualista não os tinha, podem ser introduzidas por um conceito de razão. Eu digo que não podem, mas digo que podem ser introduzidas por um conceito de simetria. Qual seria, no caso, a origem desta simetria? Em Kant, a origem poderia ser vista como a razão, então, mas no caso... A simetria como razão, não. Não, 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 não. No seu, na sua teoria. De que forma se estabelece ou de onde se origina esta simetria? Isso foi o que eu intentei mostrar na minha palestra. Sim. Na minha primeira palestra. Isso pode ter sido insuficiente, mas eu creio que é característico de uma moral, provavelmente em geral, que é um intento de um grupo de pessoas ou de pessoas de conviver de uma maneira que não está em primeiro lugar dirigida por poder. Então, eu me pergunto o que significa uma ação conjunto que não é dirigida por poder. E aí eu chego ao conceito de simetria. Sim, eu creio que, por exemplo, pais e filhos, onde os pais são mais fortes. Os pais podem oferecer uma relação simétrica, pelo menos em essas relações que chamamos morais. O pai vai dizer ao filho, eu quero que você se comporte de uma maneira em que eu possa confidenciar. Eu também vou fazer a mesma coisa. Por que devo participar? Bom, a resposta mais fácil é que vou ganhar se participo. Tenho um bom motivo prudencial, que é dizer o meu próprio interesse em participar. Mas ali vem um segundo ponto, que provavelmente você tinha na cabeça, que se pode fingir de participar. Bom, ali creio que essa problemática do apreço ou despreço é importante. Se esta pessoa, se para essa pessoa não importa comportar-se de uma maneira que em geral diríamos que é despreciável, bom, então vai agir assim, mas em geral a maioria de nós estamos interessados em apreço. Agora, resultou uma situação nova para mim, que toda a lista está terminada. Eu posso perguntar quem quer fazer outra pergunta. Sim. Atualmente, no tempo de hoje, é mais difícil se manter as relações simétricas? A sociedade, ela precisa de mais energia dela mesma para se manter dentro das relações simétricas? Eu creio que a resposta a essa pergunta será complexa. Se você tome o caso da família, das relações entre casais e as relações, como hoje as vemos, entre padres e filhos, eu creio que hoje existe uma tendência muito mais forte que faz cem anos de ter relações simétricas. Eu creio, mas eu não sei nada disso, mas eu creio que ainda em indústrias, a gente se dá conta da importância de pelo menos um certo grau de simetria entre as relações. Isso tem que ver, provavelmente, com o fato que quando temos uma empresa em que a relação entre os que trabalham ali é muito habitável, habitária e de poder, óbvio, então passa uma coisa que o interesse próprio da empresa não ganha. Isso é um ponto sobre o qual não temos falado, sobre o qual eu não tenho nenhuma competência. se uma relação moral simétrica entre pessoas pode ser também prática. Não sei. Não sei. Não sei em que você pensou quando disse que hoje temos relações menos simétricas. Simétricas, com efeito, nos séculos passados, onde tivemos ideias de uma estrutura de níveis completamente distinguidos. Os senhores e os que não são nobres e finalmente os escravos. não são nobres e não são nobres e não são nobres e não são nobres e não são nobres. Mas isso... Eu entendo muito bem que não só você, mas várias pessoas em várias perguntas dizem, e que é tudo isso que você está falando aqui para nós aqui no Brasil? Isso é uma boa pergunta, mas como por várias razões eu não sou a pessoa que pode bem responder a essas perguntas. Eu tenho competências muito restringidas. Se alguma coisa aprendi, isso é só agora uma declaração puramente pessoal. que é melhor saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu tenho uma consciência muito forte disso, creio. Talvez demais. Eu não me atrevo a certos problemas e por isso intento fazer essas coisas que creio poder fazer e deixo as outras ao lado. Eu sempre sofri na minha vida em saber que não pertenço a esses professores que têm uma grande vista e que trabalham empíricamente. Eu nunca, nunca esteve capaz de trabalhar empíricamente. Isso, em alguns anos, tinha a consequência para mim de pensar, bom, devo fazer um grande esforço a ser diferente do como sou. E hoje, de velho, eu penso mais bem. Eu sou como sou e tenho que reconhecê-los. Bom, então, em nome de todos aqui, certamente, nós agradecemos muito a sua exposição, a sua retomada das ideias e as suas muitas e variadas elucidações de temas tão essenciais a nós hoje. Então, que nos chamam tanto a atenção e nos provocam tanto, certamente as suas aulas nos elucidaram em muitos aspectos questões que nos fazemos diariamente aqui. Eu quero agradecer profundamente a sua colaboração. Eu também quero agradecer a oportunidade de ter trabalhado com vocês. e, como eu já disse, como eu já disse, como eu já disse, relativamente alguns que tinham nos últimos anos experiências mais bem deprimentes, tantas minhas possibilidades de ensinamento. Eu estive muito... Para mim foi uma experiência muito boa poder trabalhar com este grupo aqui. Eu agradeço especialmente que vocês encontraste com outros grupos com os quais trabalhei nos últimos dois anos. participam, participam, fazem perguntas e isso creio que ajudou muitos ao... se foi um éxito isso, então foi um éxito de nós juntos. Obrigado.